Oh, Pimpinel, Pimpinel, tu já viste o multimetrológico? Estou a ver aqui! Ah! Agora vê-se tudo no telemóvel. É, mas olha, temos que ter cuidado com os tsunamis. Ah, exatamente, estou. Não vai-nos atrasar a viagem toda, não é? Exato, estás a ver aqui esta zona toda. É uma zona muito rica em tempestades, em furacões. E em perremotos. Exatamente, temos que ter muito cuidado porque o trenó não pode passar aí de maneira absolutamente nenhuma. Claro que não! E os sismos? Os sismos, também temos que ter cuidado. Os furacões? E a neve, a neve no Alasca. Pois, amaleço, cá de cima lá para baixo. Tenham calma, tenham calma. Oh rapaziada, nós já fazemos isto há tantos anos. Não era agora que nos ia atrapalhar, olha a conversa lá. Olha, nós aqui estamos preocupados. Nós temos uma aplicação que até depois de tudo planeado, se tivermos a andar e encontrarmos um furacão, uma coisa qualquer, desviemos e vamos para outro lado, depois voltamos lá. Ah, se preocupem com isso. A aplicação está aqui? Ou ao mesmo menos, eles são muito atrapalhados. Mas olha, eu posso-vos dizer, nós somos uma equipa muito profissional, muito preparada, recebemos as listas, catalogamos tudo, verificamos se portam bem ou não, depois, enfim, preparamos tudo, diminuímos as prendas para caírem todas dentro do trenó, e depois vamos bem atrapalhados, bem preparados com as nossas aplicações. Eu até nem precisava disso, porque já foi ministro há muitos anos. Mas, pô, tecnologia é outra coisa. Olhem, fiquem bem. Pessoal, Feliz Natal para vocês. E aí 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 E aí